Seja feita, louvada e eternamente exaltada a justíssima, altíssima e amabilíssima vontade de Deus em todas as coisas. Saudação a você, meu irmão, minha irmã, que neste quinto dia de nossa novena do terço da divina misericórdia, reza comigo nesta comunhão e nesta corrente de fé e amor. Refletindo sobre as alegrias de Nossa Senhora, vamos meditar hoje o momento que ela vislumbrou a adoração dos reis magos. Prepare sua água, daqui a pouco iremos juntos abençoá-la. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E se você que já é inscrito ainda não clicou no sininho, clique no sininho, coloque para todos e assim você será notificado ou notificada dos acontecimentos de nosso canal. Compartilhe, curta, dê o like aí, deixe um comentário também ou mesmo a sua intenção para que rezemos com você e por você. Quando falamos da adoração dos reis magos, nós falamos do mundo inteiro que se prostra diante do menino Deus. Os três magos vieram de longe adorar o menino Jesus e oferecer-lhe ouro, incenso e mirra. Ó Mãe Santíssima, vemos com alegria que três sábios acreditaram e com humildade adoraram ao menino Deus, oferecendo-lhe ouro, incenso e mirra, como homenagem e reconhecimento ao rei, ao Deus e ao homem. Nós, junto aos reis, queremos adorar ao vosso Filho Divino e render-lhe homenagem com nossas orações. Queremos também mostrar-nos alegres, jubilosos e adorarmos a Deus que se fez carne e habitou entre nós. Vamos fazer nossas preces nesse quinto dia, pedindo ao Senhor que nos abençoe, que santifique nossas vidas e a nossa alma, para que vivenciemos nossas alegrias com sabedoria, como Maria vivenciou. Com a mão no coração ou num gesto de piedade que você escolher, faça a sua oração. Oremos. Acolhei, ó Mãe Santíssima, cada prece deste meu irmão, desta minha irmã, neste Santo Terço da Divina Misericórdia de hoje. Nós vos pedimos, elevai nosso coração e nossas súplicas aos céus, para que a paz, a compreensão, a bondade e a alegria nos aproximem cada vez mais do amor misericordioso de vosso Filho Jesus, nosso Redentor. Obrigado, ó Mãe da Divina Misericórdia. Façamos o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, Deus, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeira dezena. Receberás maior recompensa pela tua obediência e subordinação ao confessor, do que pelas próprias práticas em que te exercitares. Diário 933. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Segunda dezena, minha hoste amada, reza pelos sacerdotes, especialmente neste tempo da messe. Diário 980, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Terceira dezena, o silêncio é como a espada na luta espiritual, a alma tagarela nunca atingirá a santidade. Diário 477, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, Eu confio em vós. Quarta dezena Agradam-me os teus esforços, alma que buscas a perfeição. Mas por que te vejo com tanta frequência triste e oprimida? Diz-me, minha filha, o que significa essa tristeza e qual a sua causa? Diário 1488 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quinta dezena Fica tranquila, minha filha, estou vendo os teus esforços que me são muito agradáveis. Diário 757 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Vamos pedir juntos a bênção para a água. Apresente aí a água que você tem para que seja abençoada. Se você não a tem, reforce a nossa oração. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Pai eterno, na vossa misericórdia, vós que sois o Deus Todo-Poderoso, vos entregamos esta água pedindo a bênção sobre ela, que é fonte e origem de toda a vida e nós sabemos, Senhor. Ela que nos faz lembrar que fomos mergulhados nas águas do Santo Batismo. Por meio dessa água, ó Pai Santíssimo, nós vos imploramos o perdão de nossos pecados e a graça de vivermos sempre livres de todo o mal. Abençoai, Senhor, por meio desta água este fiel devoto, esta fiel devota, que agora reza comigo esta Santa Novena do Terço da Misericórdia, que todas as nossas necessidades sejam acolhidas e por essa água sejam abençoadas. Concedei, Pai Todo-Poderoso, que na vossa infinita bondade e misericórdia jorrem para nós as águas da salvação, para que nos aproximemos de vós com o coração sempre puro e possamos nos ver livres de todos os perigos do corpo e da alma. Isso vos pedimos em nome de Jesus, vosso Filho amado, que convosco vive e reina na unidade, na luz e na força do Espírito Santo. Amém. Bebamos com fé, com confiança, pedindo as bênçãos do Senhor a nossa água abençoada. E faça nesse momento a sua oração. Rezemos com muita fé, com muita piedade, com muita confiança no Senhor. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Honrando nossa Mãezinha do céu, nossa Rainha e Senhora, vamos juntos rezar a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salve. A vós, bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de vós para vos defender. Esteja em vosso coração para vos conservar. Que ele seja vosso guia para vos conduzir. Que vos acompanhe para vos guardar. Que sobre vós derrame sempre a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado por me acompanhar nesse Santo Terço da Divina Misericórdia de hoje. E é com muita fé que nós vamos compartilhando esses momentos tão fortes de oração. Por isso, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal. Mande para outras pessoas. Compartilhe essa oração de hoje. Não esqueça de dar aí um curta, like. Deixe também seu comentário, sua intenção, sua oração. Faça o seu pedido ao Senhor, para que na sua providência e misericórdia, Ele atenda o seu coração. Meu irmão, minha irmã, fique em paz. Muita força e coragem. Saúde no corpo e na alma. Que o Senhor sempre te acompanhe. Graças a Deus. Obrigado. Senhor Deus teney... ... ... ... ... ... ... Amém.